Iniciando a entrevista coletiva com o novo reforço da equipe do Botafogo, goleiro Gabriel Gasparotto. Gabriel, primeira pergunta. Você tem experiência de jogar no time grande, no exterior e no futebol de São Paulo. Vir para o Botafogo é mais uma grande oportunidade na carreira? Qual foi seu último jogo e a disputa com o Matheus? Como está? Boa tarde. É um prazer estar falando, vestindo essa camisa do Botafogo. Com certeza, é mais um grande desafio. É um clube grande, um clube de tradição. E eu sei da responsabilidade que é vestir essa camisa do Botafogo. A gente vai trabalhar ao máximo para vestir ela, dando 110, 120% da nossa capacidade. Cara, a competição está saudável. A gente tem que trabalhar. Eu estou chegando agora, tenho minhas pretensões dentro do clube. Só que isso vai ser no dia a dia, vai ser um trabalho. Junto com o trabalho do professor Tedeschi, que é um excelente preparador de goleiro, que a gente vem trabalhando. Então, a gente vai buscar, cada um busca o seu espaço normalmente, mas é uma disputa sadia com muito respeito. A segunda pergunta para você, Gabriel. Como foi o seu acerto com o Botafogo? Vem motivado, respeitando os demais goleiros do elenco, para buscar a titularidade? Com certeza. Foi um acerto rápido. Assim que surgiu o nome do Botafogo, a oportunidade de vir trabalhar no clube, eu não pensei duas vezes. Era um clube que eu já vim acompanhando, como eu sou da região. Um clube que eu sempre torci, sempre tive amigos que vinham ao estádio. Então, é um clube que, no momento que surgiu a oportunidade, eu não pensei duas vezes. Era um clube que a motivação é grande, a gente quer fazer um grande trabalho. E a disputa com os goleiros é sadia, cada um tem sua pretensão dentro do clube. Lógico que todos querem jogar, se perguntar. Mas a disputa é saudável e aí a gente vai trabalhar para estar representando a camisa do clube e estar bem. Gabriel, até quando vai o seu contrato com o Botafogo? E como é chegar num clube em que o goleiro atual, o Matheus Albino, tem sido um dos principais jogadores na campanha da Série B? Você aceita, numa boa, ficar na reserva neste momento? Ou acredita que consegue desbancar o Matheus Albino? O meu contrato é até o final da Série B. Cara, sobre o Matheus, realmente ele está vindo fazendo um grande trabalho. Só que a gente também chega com as nossas pretensões dentro do clube. Lógico, o respeito nunca vai faltar. Isso em qualquer clube que eu passei. Primeira coisa, as pessoas têm o seu caráter, a gente tem que respeitar. Ter um ambiente saudável, que isso é importante para o clube e para o vestiário. Então, o respeito, a dedicação, o empenho é 100%, 110%, independente da situação. A próxima pergunta, Gasparotto. Você já trabalhou com o técnico Marcelo Chamusca? Qual o grau de conhecimento e confiança no seu atual treinador aqui no Botafogo? Não, com o professor Chamusca eu nunca trabalhei. Só que todo mundo que vive no meio do futebol conhece o professor. De grandes trabalhos, grandes clubes que já dirigiu. Botafogo, Fortaleza, entre outros que ele já trabalhou. Então, o grau de confiança é o mais alto possível para mim. Está sendo um prazer começar esse trabalho com ele. Está chegando agora, com um grande nome, com toda a sua comissão. Com o professor Tedeschi também, que é um grande nome dos preparadores de goleiros do Brasil. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades que tem e dar o máximo e aproveitar e vestir a camisa do Botafogo. O Botafogo tem fama de destacar goleiros como Everton, do Palmeiras, Doni, Diego Alves e Júlio Sérgio, revelados pelo clube. E que jogaram em grandes equipes, mundiais e entre outros. Você sabia desse histórico? E o que mais sabe do clube? Sabia, sabia. Sabia que esses goleiros foram um destaque aqui com a camisa do Botafogo. Como eu falei, é um clube de tradição. E quando surgiu a oportunidade, não tinha um porquê eu pensar. Eu já aceitei. Claro, eu conheço a tradição do clube. Conheço dos goleiros que se jogou, como o Galdino Machado, que se não me engano foi o goleiro que mais deixou a camisa do Botafogo. E a gente tem que trabalhar. Eu espero sim fazer o meu nome dentro do Botafogo, com a camisa do Botafogo. Mas para isso, temos que trabalhar, temos que estar bem e temos que honrar quando eu entrar dentro de campo. E a última pergunta, Gabriel. Hoje em dia, goleiros tiveram que aperfeiçoar jogar com os pés. O próprio Marcos, ídolo do Palmeiras, se intitula como perna de pau na gíria. E se tivesse que jogar com os pés, não seria jogador de futebol. Como você vê essa mudança tática do goleiro e a sua performance jogando com os pés? Realmente, o goleiro se aperfeiçoou. Hoje o goleiro joga mais adiantado, hoje o goleiro joga mais com os pés, rela mais na bola. A gente vinha até conversando outro dia que acaba que os nossos GPS, que a gente também usa GPS, está dando uma quilometragem alta para o goleiro, porque a gente treina isso. Sei jogar com os pés, me aperfeiçoei. E eu estou pronto, se precisar jogar com os pés, eu jogo. Eu estou pronto para vestir a camisa do Botafogo e fazer um grande campeonato.